Jornal da Manhã. Muito bem, turma, muito bem-vindos a mais uma MECA Produção. Esse é o CD Cinco Irmãos Caixas de Som. De Pinheiro Maranhão para todo o Brasil. CD Cinco Irmãos Caixas de Som. A melhor qualidade de Pinheiro Maranhão. Maranhão. E aí, Ednaldo? Grande abraço pra você, garoto. Vai aumentando o volume. Aqui só toca as melhores. Afinal de contas, o que é sucesso passa primeiro por aqui. Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta. Só que agora é inigualável. Você ouve as melhores aqui. CD Cinco Irmãos Caixas de Som. Me bebezita, me bebezita, me bebezita. Lo de nosotros es un secreto que nadie se quer. Es mío, siempre me vengo contigo, cuando tú te vienes. Até mundo somos amigos, me hacemos conmigo. Digo solo ver mi cama, yo ese castigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. E o todo mundo fala de nós, mas sempre nos comemos E tu me hiciste enloquecer E contigo me sento bem Ninguém nunca vai saber que tu era minha mulher E ninguém juntos não quer ver, mas vamos esconder Eu te faço amor bem rico, e te aprieto a mão Me beijando como a tua trífrica, mas para ser setemprano No, no, no Entre em contato agora mesmo com a Cinco Irmãos Caixa de São em Pinheiro Maranhão Pelo telefone 098 98709 1236 A馬 de tocar em certeira Aام O que é isso? A vídeo A Para A Eu sei o que sei, e é, e é, e contigo me sinto bem, e é, e é, e E ninguém nunca vai saber que eu sou a sua mulher E contigo não me querem ver, mas nós vamos esconder E aí, ó, ó CD 5 Irmãos Caixas de Som Nem adianta copiar Ou então o que eu tava resolvendo ele foi mais o barulho Aqui fabricamos caixas de som e estamos no mercado há mais de 20 anos Eu falei, 5 Irmãos Caixas de Som Eu falei, 5 Irmãos Caixas de Som Tá fazendo aquele, ele funcionou Liguei ele aqui agora de novo Mas tá fazendo, fica como se fosse a bateria descarregada Aí depois, aí pega Ah, maravilha DJ My mama, remember that place? Yeah, the whole thing started there My mama, back in those days, there was magic everywhere All our friends are getting married, we're still acting like kids I've been thinking about it, I just don't know when it is When the world's moving too fast Wishing it would move slow If you need meditation, I know a place to go If you ever, ever, ever need a break Got a house on the lake He could get out, get out, get away Got a house in a little town on the lake A melhor está aqui 5 Irmãos Caixas de Som My mama, remember that place? Yeah, the whole thing started there My mama, back in those days, there was magic everywhere All our friends are getting married, we're still acting like kids I've been thinking about it, I just don't know when it is When the world's moving too fast Wishing it would move slow If you need meditation, I know a place to go If you ever, ever, ever need a break Got a house on the lake We could get out, get out, get away Got a house in a little town on the lake O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som É 098-98709-1236 Qualidade, pontualidade, os melhores profissionais O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som Você ouve as melhores aqui CD 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O telefone para contato das 5 Irmãos Caixas de Som O estilo que você gosta de ouvir com a produção e a voz de quem é inigualável Duarte, no meu som só toca você O estilo que você gosta O estilo que você gosta de ouvir 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 Você ouve as melhores O estilo que você gosta de ouvir 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deixa, aí O estilo que você gosta de ouvir Com a produção e a voz de quem é inigualável Duarte, no meu som, só paca você O estilo que você gosta de ouvir O estilo que você gosta de ouvir A melhor está aqui Cinco irmãos caixas de som O estilo que você gosta de ouvir 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 Vai aumentando o volume, é 5 irmãos, caixa de som Qualidade da potência máxima pra você É bom, mas se você tem quebrar a heart, ela se tornou com as a freezer A fairy tale, indie world, a night in shining armor She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma Damn, I think I love her, shawty so bad, it's bugging, I don't care She lap me like a rollercoaster, turn the bedroom into a phone Her love is like a drug, I was trying to hit and quit it But the mama so dope, I messed around and got addicted So you wanna play with magic Boy, you should know what you're for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Are you ready for, ready for A perfect storm, perfect storm A perfect storm, perfect storm What you're mine, what you're mine DJ Duarte, a voice over in motion In my heart CD 5 Irmãos Caixas de Som A melhor qualidade de Pinheiro Maranhão I need you sunshine If you don't know What you're for me Don't leave me alone tonight If you don't know I'll let you see What there is in my heart If you say no I'll feel alone I need you sunshine Tonight If you say oh I'll get my all I'll be your star If you're alone If you're alone Now I'll be your star If you're alone If you're alone Now I'll be your star Música Comando daí, que o inigualável esculacha daqui! Música 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 A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável! Música Ceder cinco irmãos caixas de som, nem adianta copiar! Música 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 Contato agora mesmo com as cinco irmãos caixas de som em Pinheiro Maranhão, pelo telefone 098 98709 1236. Música 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 CD 5 Irmãos Caixas de Som A melhor qualidade de Pinheiro Maranhão Música 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 O estilo que você gosta de ouvir Música 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 CD 5 Irmãos Caixas de Som Nem adianta copiar Еще fecha A cipro Por favor Pai Tomaro I remember every word you said I'm not a soldier, but I'm fighting Can you hear me through the silence? I can't talk about cause there won't be a day We'll meet again We'll meet again Everything we wanted turned to gold As we chose the future on our side Never thought I'd do this on my own But now I wield the sword you left behind The oak tree where I met you And the writing on the statue I still remember every word you said I'm not a soldier, but I'm fighting Can you hear me through the silence? I won't give up cause there won't be a day We'll meet again And I'll see you next time And I'll see you next time Aqui só toca as melhores Afinal de contas, o que é sucesso passa primeiro por aqui I'm not a soldier, but I'm fighting Can you hear me through the silence? I won't give up cause there won't be a day We'll meet again CD 5 Irmãos Caixas de Som Nem adianta copiar I'm dancing with my demons I'm hanging off the edge Storm clouds gathered beneath me Waves break above my head Head first hallucination I wanna fall wide awake now You tell me it's alright Tell me I'm forgiven Tonight But nobody can save me now I'm holding up a light Chasing out the darkness Inside Cause nobody can save me Stayed into this illusion Um dos melhores DJs do Brasil DJ do arte e o amigo alável I chose a false solution But nobody proved me wrong No Head first hallucination I wanna fall wide awake Watch the ground giving way now You tell me it's alright You tell me I'm forgiven Tonight But nobody can save me now I'm holding up a light Chasing out the darkness Inside Cause nobody can save me O telefone pra contato das 5 irmãos Caixa de som é 098-98709-123-VEIA Qualidade, pontualidade, os melhores profissionais Você ouve as melhores aqui CD 5 irmãos Caixas de Som O telefone pra contato das 5 irmãos Caixas de Som O telefone pra contato das 5 irmãos Caixas de Som O telefone pra contato das 5 irmãos Caixas de Som Coixas de Som Um dos melhores DJs do Brasil DJ do Arte Involável Let the doctors lead us into the light Let our dreams get lost, feel the temperature low Baby, tell me one more beautiful lie One such a night, night Like the starship spinning into the night When I get lost in the infinite Baby, tell me one more beautiful lie One such a night, night 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 Oh turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho Grande beijo pra toda a galera de Pinheiro e região Obrigado pelo carinho Até a próxima produção, fiquem todos com Deus Valeu de novo, grande abraço pra você garoto Cinco irmãos, caixas de som Tamo junto, tchau, tchau Entre em contato e faça seu CT personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um Ligue ou chame no WhatsApp DJ do Arte Inigualável Tchau 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 Tchau